Eu sei que às vezes lembrar do passado é muito difícil, mas nós precisamos conhecer o passado para a gente entender o presente e planejar o futuro, principalmente planejarmos o futuro que nós não queremos. Eu estou falando para vocês de algo muito triste que aconteceu nesse Brasil nosso de 1964 a 1984, que em 1985 o Brasil voltou a ser um país democrático. Nesse período, nesses 20 anos de ditadura no Brasil, quantas famílias perderam seus índices queridos. Alguns, as famílias conseguiram pelo menos dar um sepultamento digno aos corpos, enquanto muitos outros. Não se sabe aonde foi parar o corpo, não se sabe o paradeiro. As famílias não puderam nem mesmo enterrar o corpo do seu ente querido. Refleta sobre isso.